Música Depois de quatro décadas de treino e de ensino, né? Hoje eu ensino no Instituto Takemussu, a entidade que eu criei, o último estágio criado pelo fundador de Aikido, o Morihei Uishiba, o chamado Takemussu Aiki. Música Ensino Aikido também, que é derivado desta arte do fundador, né? Onde a gente consegue desenvolver, através do Takemussu Aiki, o espírito do budô, né? E onde uma pessoa mais fraca, ela consegue marcialmente controlar uma pessoa mais forte, percebendo-se o que. Uma mulher, uma criança, tem condições de se defender e vencer uma pessoa mais forte com esse conhecimento. Música Essa energia vital aqui, ela está adormecida na maioria das pessoas. Então, normalmente a pessoa tem capacidade para ser um monte de coisa, mas no fundo fica ali adormecido, né? Então, a pessoa não consegue ter sucesso. Ela fica impedida de exercer, de ser aquilo que a natureza lhe destinou. Música Este é o segredo dos grandes mestres, né? Treinar este caminho da arte marcial do budô, para que nós que nascemos para ter sucesso, podemos ser amados, felizes, né? E a prática do Aikido, do Takemussu Aiki, liberta os praticantes. E essas amarras são liberadas e a pessoa desabrocha para uma vina mais plena, né? Eu convido você a nos fazer uma visita e ver com seus próprios olhos e constatando a experiência de outros praticantes, como o Aikido faz muito bem e lhe dá aquela coisa que nós mais queremos, que é ter alegria e felicidade. Música 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 nasceu Yontaro em Hokkaido, no Japão e ele começou a praticar artes marciais desde os seis anos e continuou praticando até quando tinha 18, aí ele foi para Tóquio e entrou no atual Homo Dojo, lá em Wakamasu, Shou Shinjuku Ku. E lá ele treinou durante dois a três anos, mais ou menos, com o fundador do Aikido, porque nessa época o fundador ainda frequentava, ainda dava aulas lá, não todos os dias, mas frequentava, ele conviveu bastante com o Or Sansei e inclusive ele esteve em minha casa e eu conheci ele bem, ele era uma pessoa que tinha uma personalidade bem assim compassiva, bondosa, bondosa, passava a impressão assim de ser alguém bem bom, todo mundo gostava muito dele, né? E tem essa particularidade, a técnica dele lembrava muito as técnicas do Osansei, como eu falei, na terceira idade. Depois, em 1965, ele foi enviado para a Austrália para desenvolver o Aikido lá, né? E fez um bom trabalho e fundou a Aikikai da Austrália e lá ele ficou por 15 anos, né? Aí posteriormente, o professor Nobuyoshi Tamura precisava dele lá na Europa para ajudar a desenvolver o Aikido na Europa e ele foi para a Europa, ficando basicamente na Bélgica e em Luxemburgo, né? E também realizando seminais internacionais, mas ele não era uma personalidade que tinha assim, digamos, liderança, né? Que tivesse interessado em trabalho organizacional. Pelo menos eu não senti isso e a história dele mostrou esse tipo de coisa. Ele gostava mesmo de treinar e de ensinar e de que as pessoas treinassem bastante. Eu conversei com ele e várias vezes ele repetia, não, o importante é treinar e praticar e viver, enfim, era um professor desse tipo. Não era nada de político, mas muito eficiente, a técnica dele era muito forte, muito forte, mas não era bruta, mas bem forte, o movimento bem forte, ele tinha, não era gordo, mas era bem forte, o movimento dele, eu recebi a técnica dele várias vezes, não era bruta, mas era bem assim pesado, a gente sentia bastante aquele peso do Tee, do corpo dele, né? Bom, lá da Austrália acabou indo em 1988, ele acabou indo para os Estados Unidos, né? Ele foi lá trabalhar e ficou em Nova York, lá junto com o Yamada Sensei. Foi ali que eu conheci o Sugano Sensei, lá em Nova York. Aliás, a respeito disso, eu vou explicar como que o Sugano Sensei veio aqui no Brasil fazer seminário, como eu expliquei. Acontece o seguinte, aqui no Brasil, quem trouxe o Aikido para cá era uma pessoa chamada Teru Nakatani, lá no Rio de Janeiro. Ele estava treinando, ele treinou naquela época, junto com o Yamada Sensei e o Tamura Sensei, quando eles estavam começando. Inclusive, eu sei que isso é um fato, porque quando o professor Tamura e o professor Yamada estiveram aqui, eu levei o professor Tamura lá em Guarujá, depois do seminário, para ele descansar, etc. E a gente conversou bastante. Então, ele falou isso, que eles eram muitos amigos, que o professor Nakatani era uma pessoa divertida, empreendedora, sempre tinha uma ideia diferente. Enfim, quando ele chegou aqui, a primeira coisa que ele me falou, onde está o professor Nakatani, que ele sabia que estava aqui no Brasil. Bom, então no Rio de Janeiro a coisa aconteceu assim. Quer dizer, o professor Nakatani, depois de um certo tempo, ele parou e chamou o professor Shikanai para substituí-lo. O Nakatani, ele tinha nível, naquela época, ainda de Shodan. Então, a técnica dele também era, não digo fraca, mas era inicial, como era de um Shodan. Shodan quer dizer a primeira técnica. Mas era autêntico, ele havia treinado mesmo, como eu falei com os Shihans lá e tal. E o Shikanai-sensei também treinou numa faculdade, tinha nível de Shandan. Então, estava bem, o Aikido dele também não era espetacular naquela época, agora é diferente. Mas naquela época, era Shandan, é professor. A pessoa tendo nível de Shandan no Japão, já pode dar aula. Embora que, considerado professor mesmo, só ser estudando. E de Shandan, de Quartodan, ainda não é... Quer dizer, pode dar aula, mas é Shiduim, considerado Shiduim, professor só. Shihans tem que ser estudando para cima. Bom, e aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, embora o professor Nakatani fosse a primeira pessoa que começou, o professor Kawai já estava aqui no Brasil, há muito tempo atrás. Antes, ele veio aqui mais para mexer com a acupuntura, trabalhar com a acupuntura. E ele não tinha treinado Aikido, ele não sabia Aikido, o professor Kawai. Mas, acontece o seguinte, Aikido é uma coisa, né? A arte que o Osansei fazia, que depois que ele aposentou, começou a ser chamada de Aikido, é diferente. Esse Aikido que a gente pratica, atualmente Aikido moderno, foi desenvolvido pelo filho dele, o Kishomaru. Ele pegou aquela base do pai e modificou, deixou uma coisa mais suave, né? Eu não digo uma dança, mas um trabalho marcial, assim, marcial não é. É uma dança marcial, vamos dizer, que faz muito bem para a saúde, deu inúmeros benefícios. O Aikido, como o Dudu sabe, eu sou professor de Aikido também, eu ensino, sou autorizado pelo Japão para ensinar Aikido. Mas é diferente do Osansei. O Osansei é uma coisa mais voltada para a luta, na parte técnica. Na parte espiritual é diferente, mas na parte técnica é voltada mais para a luta. E, então, esse professor Kawai não havia aprendido Aikido, mas o professor dele havia treinado esse tipo de prática, né? Então, ele era pessoa enérgica, assim, e tal, fazia aqueles movimentos rápidos, mas pouca técnica, bem pouca técnica. Na verdade, ele foi no Japão e aí acabou sendo delegado, delegado para o Brasil, do Rombo Dojo, de Aikido, né? Então, por causa disso, ele começou a treinar as técnicas. Então, eu me lembro bem, praticamente ele estava crescendo junto com a gente, aprendendo junto com a gente, né? Embora ele tenha aprendido um pouco, mas estava começando com a gente a técnica. Mas ele era forte, ele era respeitável, assim, tecnicamente. Mas não era Aikido que ele fazia naquele tempo, não sabia bem. Então, nós ficamos, assim, aqui em São Paulo, contrariamente do Rio, ficamos dez anos, mais ou menos, ali com um nível bem inferior, né? De técnico, né? Bom, aí a história é complicada, num outro vídeo eu conto. Eu acabei me separando do professor Kawai e eu fui procurar o professor Yamada, lá de New York, que era o top... Yamada Sensei e Itamura Sensei, no ocidente, eram os dois professores mais famosos, de maior graduação. E ele resolveu apoiar a gente, né? E ele veio, então, para o Brasil fazer seminários e nos dando apoio total. A gente foi para lá e tudo. E nessa oportunidade que eu fui conversar com ele, encontrei lá o Sugeno Sensei. E falei com o Bidel, numa primeira oportunidade, o senhor não gostaria de ir ao Brasil, etc. E ele concordou. Então, foi por isso que ele esteve aqui no Brasil e a gente conheceu ele. E esse vídeo, vocês vão poder ver cenas exatamente por essa ocasião que ele aqui esteve, né? Infelizmente, o professor Sugeno, ele tinha diabetes, né? Então, inclusive, quando ele esteve aqui, foi um problema, porque ele veio jantar lá em casa e tal. E a gente tinha preparado um menino todo especial para ele, etc. Mas não sabia desse particular. Aí ele não podia comer nada, né? E sorte que minha mulher tinha um pouco de tofu e a gente deu o tofu para ele. Embora que o tofu não estava muito fresco, não gostou muito. Mas era um problema esse negócio. Bom, mas a coisa se agravou, né? E ele acabou tendo que operar, cortar a perda, né? Então, ele cortou a perda. E no final da década de 90, né? Preciso cortar a perda. Mas mesmo assim ele não se abateu, não. Conseguiu dar o aula, fazer o seminário. Tem um vídeo de armas dele com a perda só. Eu tenho cópia desse áudio. Enfim. Mas em 1910, a doença se agravou e ele acabou falecendo. Mas é um grande mestre. Espero que vocês gostem do vídeo. E ele deixou muitos alunos importantes. Na Austrália mesmo tem três sétimo dan hoje. Que ele foi, ainda ele que indicou essas pessoas para a sétima dan. Muito bem. Aproveite. Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info É, procura ser contundente, mas ela é muito bonita, muito funcional. É difícil dizer em palavras, só realmente que assiste e percebe que consegue ver o que. É, procura ser contundente. 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 A outra é clandestina, vai junto, se a terceira vocês começam, você é o desejo. A outra é clandestina, vai junto, se a terceira vocês começaram. Obrigado. Me chamo Luiz Amorim, pratico Aikido há 30 anos, sou faixa preta Kim Tudan, aluno direto do Shihan Wagner Bu. O Aikido é uma arte marcial japonesa que visa o desenvolvimento integral do ser humano. O treinamento ocorre através do aprendizado de técnicas psicofísicas que promovem o alinhamento e a harmonia entre corpo e mente, possibilitando assim a construção eficaz do equilíbrio emocional e a forja de habilidades marciais de autodefesa. Desse modo, a prática dos katas no Aikido são ferramentas que criam pontes com os aspectos psíquicos, a fim de estabelecer coerência e plena saúde. Quanto mais corpo e mente se vinculam, quanto mais o praticante percebe com clareza e sobriedade a longa e benevolente jornada que vive, construindo passo a passo a experiência diária do real propósito do caminho do guerreiro, Budô. Olá, meu nome é Valmi Araújo, sou de Fortaleza, Ceará. Treino Aikido desde 1997. Sou o segundo dan, aluno do Zensei Dojo, portanto aluno do Sensei Luiz Amorim, Shidoin V dan. Somos ligados ao Instituto Takemurso, ao Shihan Wagner Bu, sétimo dan, graduado pelo Rombo Dojo no Japão. O treino constante e diário do Aikido me proporcionou autocontrole, foco, saúde, paz, resiliência. Ampliou minha concepção de ética e respeito ao próximo, além do equilíbrio emocional, e melhorou a minha concentração, tanto no trabalho quanto nos estudos. Sou grato pelo Aikido ter surgido na minha vida. Sigo nos estudos do caminho do Aiki, assim como ensinado no Instituto Takemurso. Me chamo Akila Lenka, sou praticante de Aikido aqui no estado do Ceará, orientado pelo Sensei Luiz Amorim. Pratico Aikido desde a minha adolescência e tem sido uma ferramenta essencial para tomadas de decisões da minha vida, para ser uma pessoa mais tranquila, mais pacífica, uma pessoa que toma as decisões de uma maneira mais centrada. Além disso, o Aikido tem me ajudado em minha saúde física e mental. Me ajudou na minha concentração, na minha postura, me deixou uma pessoa menos estressada, assim passando a entender melhor as pessoas. O Aikido tem me ajudado na formação do meu caráter e tem sido uma ferramenta poderosa para se viver em meio à sociedade. O Aikido tem me ajudado na formação do meu caráter e tem sido uma ferramenta poderosa para se viver em meio à terra. Aikido tem me ajudado na formação do meu caráter e tem sido uma ferramenta poderosa para se viver em meio à terra. Aikido tem me ajudado na formação do meu caráter e tem sido uma ferramenta poderosa para se viver em meio à terra. Aikido tem me ajudado na formação do meu caráter e tem sido uma ferramenta poderosa para se viver em meio à terra. Aikido tem me ajudado na formação do meu caráter e tem sido uma ferramenta poderosa para se viver em meio à terra. Aikido tem me ajudado na formação do meu caráter e tem sido uma ferramenta poderosa para se viver em meio à terra. Aikido tem me ajudado na formação do meu caráter e tem sido uma ferramenta poderosa para se viver em meio à terra.